Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, toda propaganda, toda pessoa me importa, eu sou foda, eu sou foda. Hoje é feio de morte, eu e o meu Deus, eu e o meu Deus, eu e o meu Deus, eu e o meu Deus. Agora só o nosso mundo, eu sou foda. Eu sou foda, eu, 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau